Um já era Os caras vão ir a pé, vei, olha Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento será com a equipe de COI Que vocês tanto me pediram Deu bastante trabalho pra mim conseguir esse mod de volta Beleza galera? Então vamos deixando o like já logo no começo do vídeo Vamos compartilhando já pra esse vídeo bater pelo menos 200 likes aí Beleza galera? O patrulhamento hoje vai ser no interior Eu ia até fazer na favela Mas nós já fizemos bastante ronda de favela Então se vocês quiserem no próximo vídeo Nós fazemos umas rondas na favela Beleza? Mas nós vamos ficar meio no interior hoje fazendo umas rondas Eu vim nessa área de Matagal aqui Que é uma área que eu acho legal Deixa eu ver Vamos atender uma ocorrência Galera, os salves eu vou deixar pro final do vídeo Beleza? Porque tinha bastante gente reclamando que... Que... Tava demorando muito pra começar os vídeos Então eu vou deixar os salves pro final do vídeo Beleza? Pra nós já ir direto Já vamos abordar o veículo Carro cheio de palhaço Vamos iniciar a abordagem aí Pararam Beleza Descer ali Pegar o armamento Ué, cadê? Sumiu, véi Sumiu Certeza preveniu algum crachamento É, já era aqui, galera Não, Chilliard Não, essa ocorrência não vamos atender não Vamos embarcar aqui Caramba Eu achei que ia ser uma ocorrência da hora Já desci até mirando no cara Vamos retomar Uma chuvinha meio chata Lembrando aí a viatura do Turugo Beleza, galera? Viatura do Turugo Skin aí foi o Mano Souza Que me cedeu ela Vamos lá Deixa eu colocar um Um jeito legal pra piscar aqui Ixi, meu Deus do céu Deixa assim mesmo Beleza, vamos lá Desligar a sirene Tudo Vamos fazer um patrulhamento ali dentro da cidade mesmo Sair já da rua de terra, né? Já enjoei Vou botar um pouquinho de De ordem na casa aqui, né? Ó, a viatura tá muito chique, cara Põe por dentro, ó Interior dela Choque, né? Equipe do Choque Operações especiais aí Vamos entrar aqui Fazer uma ronda dentro da cidade É, cara Não vou esperar, não Batalhão aqui Que é Normalmente eu deixo da PRF, né? Mas tá com um par de viatura do Thor ali, ó Apertar o T Aquela travadinha básica Pra gente não ter uma Velocidade aí Da hora, né? Entrar aqui Aguardando a ocorrência, né? Enquanto não vem a ocorrência Nós vamos só Só de boa Cuidando o movimento Até que Interior também Sempre é uma área Bem tranquila, né? De patrulhar Às vezes Dão as que é rio tensa Mas normalmente É sempre bem tranquilo Vamos ver Ó Caramba Essa daqui Tudo caprichou demais, cara Essa VTR Tá muito caprichado Olha Caramba New in Opa Essa ocorrência Eu sei que não vira Tudo em cima Ah, deu o QTA Eu tava Eu tava em cima Do local Da ocorrência Opa Vamos ver ali, galera Parece que tem uma pessoa morta Vamos deslocar lá Dead boy Um homem morto Será? Hilux corta Isso daqui De boa Hilux Preparada Dessa Cortar aqui Ó Que é Baiturugo Encara qualquer terreno Ó Ah, moleque Tá de brincadeira Ruinha Dessa Negócio Querendo me fazer Da maior volta Aqui Eu tenho que ir por aqui Subir aqui Deixa eu jogar a viatura Aqui Ó É em cima Deixa eu descer Aqui É, cadê? Cadê? Não tem ninguém Aqui Não tem nada Nossa Você ainda Pegou Um Um Corpo Deve tá Bugado No meio Do Do Mato Aí Chamar o IML Beleza O IML Já spawnou Bem aqui Ó Meu Deus Vamos ver O que Que eles Vai Fazer Olha lá Tem um Corpo Aqui Mesmo Deve Ter Bugado Bugou Dentro Da Pedra Vamos Lá Galera Vamos Tem uma Ocorrência Esse vídeo Vai se atender A ocorrências Lembrando que no final do vídeo vai ter os salves Aí quem não gosta É só ignorar a parte final E quem curte Espera o vídeo terminar Lógico E vai lá pra ver se você ganhou seu salve Beleza Viatura Viatura passa De boa Quer dizer Aqui em primeira pessoa Ó É um terreno muito louco Cara Tem essas Essas coisas Aqui no meio Tipo uma área de treinamento Bem louco Vamos deslocar lá Espero que tenha ocorrência de troca de tiro Que o COE sem trocar tiro É osso Já mostramos um pouco da pilotagem ali Interior sempre o FPS fica bom Porque É menos coisa Para o jogo ter que processar Carregar E aqui ó E ali dentro Manobrar aqui Colocar a viatura ali Vamos ver o que que tá acontecendo Caramba Caramba Porque nós já estamos em ocorrência Então não tem como nós ir lá Vamos ver É aquela ocorrência lá Tem que esperar os dois falarem Agora vamos ver a vítima Suspeito Pá A chuva parou hein Maravilha cara Tava osso dirigindo a chuva já Mandei o segurança Dar um X ali com o cara A mulher vai lá na delegacia Que é pra lá né Prestar queixa e tal E o segurança aí Tá aguardando uma viatura Vamos retomar Porque Não perder tempo Com isso muito não Opa Roubo de veículo hein Opa Uma organização criminal hein galera Criminosa hein Ó Ó Já tô vendo É um Etis O Etis não É o Etis Não É um Voyage Vai 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 Nossa já era já Filha da mãe Batei Caramba filha da mãe Caramba filha da mãe Caramba tem um cara armado aqui Se já era Cadê os caras Os caras desceu 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 Chamar um apoio aqui Ah merda vai 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 Não 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 trocou tiro com nós Essa daí vai se salvar Mas olha só minha farda Ficou toda suja de sangue Ela vai se salvar Porque o águia filma Caramba já vou perder meus parceiros galera Certeza Vão entrar na viatura Não vai fazer mais nada Chamar o guincho aqui Sim é o guincho Nossa onde é que aquela viatura Tá querendo ir Meu Deus Olha minha viatura Deu uma danificada No vidro da frente Mas nada demais também Tá de boa E aí tiozão Vai tio O cargo sai da moita Ah fechou Interiorzão Tá perigoso em Interiorzão Tá muito perigoso É bom que agora Quebrou as janelas De trás Dá para os caras Sapecar tiro Galera Aqui também é um lugar Meio perigoso Um desse aqui Vamos Fazer uma incursão aqui Fecha estacionamento Vamos lá Aqui nós já pegamos Algumas vezes Pessoas com droga Quebrou as janelas Não estão de boa. Nacional Off Road? Que isso? Caramba, eu achando que estava indo com meus parceiros, eu estou sozinho, cara. Olha aí, a viatura vem no apoio, no help. Está 15 milhas por hora, uns 30 km, será? Por aí, né? Deve ser algum veículo pesado. Vamos dar um help, hoje nós estamos aqui no interior mais para apoiar, né, as viaturas. Mais para apoio de viatura. Eita! Oh, merda! Agora ferrou, bora. Chamar já um apoio aqui. Assistência necessária em Paleto Forest. Responde com o 3. Pedir apoio da aeronave. Eagle One, inbound. Pegue as motos aqui, ó. Tem que tomar cuidado que se ele acelerar, ele passa por cima. Olha lá, olha lá, olha lá. Falei. Estourou tudinho o carro. Não faz nada os tiros no pneu. Opa, desceu, 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 desceu. Prende, prende. Parar o trânsito aqui. Enquanto o Rokan vai fazer na prisão, tem que baixar o capacete e colocar aqui, ó. Porque fica bugado. Checar esse veículo, ó. Veículo Sport, né, tipo, de fazer manobra e tal. Tirar ele da via aqui. Vamos ver em primeira pessoa. Ó. Estou louco em primeira pessoa, hein. Parar aqui. Chamar o guincho. Vamos ver se o guincho vem, né. Aí, vem. 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 Deixa eu embarcar aqui. Beleza, a viatura de área já tá aqui, ó. Essa de suspeito aqui, eu vou ficar bem de jeito que elas estão crashando o meu GTA toda hora. Ó, o guincho levou o carro. Vamos voltar lá pro interior. Nossa, tem um... Um bicho morto. Que chama, nada, né. Eu achei que ali nós ia trocar um tiro, hein. Policial parando o trânsito aqui, ó. Certinho, né. Adiantando já. Parada de trânsito. Vamos lá, só observar agora. Atenção, Unite 1, Língua 18. Nós temos um oficínio requer uma assistência em Paleto Forest. Vamos ver. Foi solicitada uma assistência aí, galera. Vamos lá. É pra isso que nós estamos no interior hoje mesmo. Pra dar um help mesmo. Então, vamos lá. E é bem ali na parte de mata. Vamos com certo, porque... Pode dar troca de tiro e... Até chegar lá e tal. Nossa, os caminhoneiros precisam... Nossa. Eita. Foi sem querer, parceiro. Foi sem querer. Vamos lá. Vamos lá. É aqui em cima já, ó. Vamos ver qual que é o do... Do QRU aqui. Tomar cuidado com a emboscada também. Opa! Tudo fechado a área, beleza. Deixa eu manobrar a viatura aqui. Nossa, cara. O caminhão caiu lá embaixo. Tá, aqui nós não precisamos nem usar o modzinho de travar o trânsito. Nós nem precisamos aqui. Deixa eu dar uma olhada ali embaixo. Pra nós tá vendo o que que aconteceu. Nossa, cara. Caiu tudo lá embaixo. Nossa, parece que a carga ficou por cima do... Da cabine, do caminhão. Tá, os bombeiros. Vamos lá. Vamos conversar aqui. Deixa eu guardar a arma aqui. Não precisa de arma aqui, né. Olha o paramédio, maior pose e tal. É com ele que nós estamos falando. É com o policial aqui atrás. Ah, o caminhoneiro tá aqui, ó. Ah, tá bêbado. Tá falando aqui alguma coisa. Perdeu o controle. Ficar ligeiro sempre em volta, né. A ambulância já tá vazando fora. Prototipo... Ah... Placa. Nossa, foi um carro que atrapalhou ele, galera. É, agora nós vamos ter que procurar o carro. Eu acho que eles já tinham feito... O carro tá no nome de Jennifer, não vou tentar pronunciar o resto, mas vamos lá. Já foi localizado mais ou menos. Um... Procópio? Procópio? Bom, ali apareceu outro nome, né. Mas aqui tá esse, então vamos... Vamos descer lá. Não é uma ambulancinha. Olha que louco essa viatura camuflada no... No meio do coisa, cara. No meio da mata, né. Vamos descer lá e procur... Ué, o que que aconteceu? Caramba, tá todo mundo bravo, parece. Aqui em cima. Ah, o carro tá aqui, ó. O carro é esse. Vamos checar. Ah, tem uma mulher aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá quebrado aqui, ó. Aproximadamente 20 minutos. Ah, foi você mesmo. Ficar ligeiro. What? O que? Perdeu, perdeu, perdeu. Já quis correr, já. Já quis correr, mas não adianta, não. Já era. Tá na mão aqui, ó. Joelho aí. Joelho aí. Vamos aqui chamar uma viatura pra... Transportar aqui ela. Vamos olhar o veículo. Será que deveria nós chamar os caras do canil pra verificar? Antes de chamar o guincho? Beleza, vamos aguardar aqui. Eu só listei os... O canil aí. Nossa, tá batendo o que aqui a minha viatura? Não tem nada aqui na frente. Aqui atrás, né? Eu acho que a viatura vindo ali já. É? É. Vem bugado assim mesmo. Falar com ele aqui. Aí, vai pegar o cachorro pra tá checando. Aí, vai checar o carro, ó. Vamos ver se ele acha rastro de alguma coisa. Coisas desse tipo. Vamos aguardar. O policial vai colocar o cachorro lá dentro. E vai vir falar com o nosso. Aí, beleza. Deixa eu chamar o guincho aqui mesmo, né? Parte do canil já foi feita. Opa, passei. Beleza, guincho acionado. E bom, pessoal. O vídeo vai finalizando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esqueça de deixar no like. O próximo, se vocês quiser, vai ser na favela, beleza? Opa. Não, não, não. Vai, 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 vai. Embarca, embarca, embarca. E ainda tem um salve, né, galera? Eu tava esquecendo dos salves. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. É aqui em cima. Nós temos unidades pedindo suporte de helicóptero. Pronto. Paleto Bay. Abitros 3, in-route até o último salve. Vai, 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 vai. Jumbo! Caramba, tirou, tem que estar comendo solto ali. Desenvolvido. Esse é o 6 e 13. Vamos lá. Eita! Esse cara tá aqui, ó. Um já era. Esse cara vai ir a pé, velho. Olha. Que ocorre, né, cara? Cadê, 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 cadê? Vem, 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 vem. Tá vivo ainda. Já era, galera. Beleza, finalizado. E bom, galera, agora vamos... Deixa eu pegar aqui a viatura. Cadê? Vamos parar ali na DP. Vamos parar ali na DP. Deixar aqui que já tá cheio de polícia ali, já. Não tô entendendo o que que tá acontecendo. Os caras aparecem com marcação vermelha, como se estivesse com raiva. E sai fora. Vamos voltar ali na DP. E mandar os salves do vídeo passado, né? Do vídeo que eu postei agora. Terça-feira. Vamos encostar aqui a viatura certinho. E mandar os salves. Eita! Meu Deus, tava ia no celular, cara. Isso daí é o resultado pra não dirigir e mexer no celular, né? Sirene tá pra todo lado, ó. Bom, então... Deixa eu vir aqui. Acho que eu vou entrar ali dentro da DP, que ali vai ficar mais tranquilo. Eu espero, né? Aqui ficou na... Ah, melhorou. Melhorou. Dá pra ouvir bem no fundo. Então, galera. Vamos ver aqui. Como eu disse, sempre é... Até as 20 horas eu começo a gravação. Então, o primeiro salve aí... É... Vai pra... Pro André Silva, Francesco 4-3, Francisco Egídio, Vitor Silva, Caverna ECV, WQWQ Anonymous, Cleibe Gaglianone, Cleibe Gaglianone, Arthur BR, Jonas Moreira, Diogo Zoca, Príncipe Wii, Victor Moreira, Ian NPC Size, Clésio Pai do Tinex, Kelvin Place, Filho do Tinex, Colunque, Ladislau Silva, João Leal, Gueguinho, Luan Gamer V3, Wellington Tio do Tinex, Eita, pega a família, tá em peso. Tereza, mãe do Tinex, Sobrinho do Tinex, Yuri Gamer, Guilherme Gamer, 1, 2, 3, Avô do Tinex, Rigo, Ah, meu Deus do céu, Pedro Chavo Tubão, Arthur UV, Matheus André, Lucas Pires, Cauã Gabriel, Bruno Vinícius, Pedro Trindade do Santos, Aqui Games BR, Gabriel Almeida, Ian NPC Size, João Vitor Farias, John Silva, Wellington Tio do Tinex, Já foi? Não lembro, Eu acho que já. Clésio Pai do Tinex, José Place, Irmão do Tinex, Nossa, Cleitão Pai do Tinex, Todo Conteúdo, Larissa Fabini, Fabini, Larissa Fabini, Guizão BS, Lagma Souza, Guilherme Elias, Teodoro, Teode, Eu acho que é assim, Gustavo Elias, Tiago Maia, Matheus Silva, Valério Oliveira, Rodrigo Jr., Gameplay, Jogos ou Vlogs, Waldeir Jr., PM Mods Oficial, Fernando, Opa, Fernando do Cod, Cauã Mouricarmo, Giovanni Nunes, Locão Anônimos, Francisco Egídio, Todo Conteúdo, João Vitor, Fê Gamer Fê, Cauã Gamers, Tinex Louco, Ah, meu Deus, tá aparecendo um monte de Tinex agora, hein? Tereza, Mãe do Tinex, Milon Timão, Guilherme Trajano dos Santos, Guilherme Trajano dos Santos de novo, Pedro BR, João Vitor Jesus, Leandro 600750, Gaúcho, Miguel Palma, Ti, meu grande brother Ti, Alexandre Games, Mr. Coca, Claus 1.8, Chef, Alisson Henrique, Francisco Sanches, Leandro Guedes, Diogo Nóbrega, Matheus de Lima, John Silva, e Daniel Barbosa, então esses foram os salvos, beleza, galera? Agradeço a cada um aí que comentou no vídeo, e é nóis, família, valeu, falou, abraço, até o próximo vídeo, e fui! e aí, E aí, Obrigado.